O reajuste foi autorizado pelo governo no último dia 29 e passou a vigorar na madrugada desta quarta-feira. O aumento deve ficar em 6,6% para a gasolina e 5,4% para o diesel. Esse é o primeiro reajuste autorizado pelo governo esse ano. O último aconteceu em junho de 2012, quando a gasolina ficou quase 8% mais cara e o diesel subiu 3,84%. Até agora, o governo autorizou a alta de valores apenas para a gasolina e o diesel. O álcool e o gás de cozinha permanecem com os preços antigos, pelo menos por enquanto. Na maioria dos postos de combustíveis de Belém, o valor nas bombas continua sem alterações. O preço da gasolina varia entre R$ 2,65 a R$ 2,99. Já o litro do diesel sai de R$ 1,99 a R$ 2,39. Não aumentou ainda não. Não sei se vai haver aumento. Isso aí fica a critério da gerência. De acordo com o supervisor técnico do Diese Pará, isso já era esperado. Para a Sena, o preço dos combustíveis só deve aumentar nas próximas semanas. Essa situação, se manter a experiência que a gente já vem tendo de anos, ela vai se dar ao longo da semana. De vez que os postos só podem reajustar os preços mediante compra de produtos novos. Então a distribuidora vai entregar com preço a maior e a partir daí o posto vai repassar ao consumidor o valor que na verdade foi negociado com a distribuidora. Sena alerta que a porcentagem do reajuste pode variar de um estado para o outro. Devido a impostos como o ICMS, quanto a valores a serem cobrados, isso também vai depender da concorrência entre os postos. Cada posto vai ter um tipo de procedimento. Pode ser que aquele posto não repasse totalmente de uma vez só o percentual de reajuste. Vai depender da concorrência. Há uma grande concorrência entre as bandeiras. Então isso também pode ajudar o consumidor. Para quem vai ter que encarar o reajuste, a certeza é uma só. Os centavos a mais vão pesar no bolso. Muito triste. Para quem abastece todo dia. É verdade. Onera muito, né? Onera muito, né? Você acha que vai realmente ficar mais pesado aí para a senhora? Com certeza, vai ficar mais pesado. O governo dá com a mão e tira com a outra. Diminuiu o preço da tarifa de energia e aumenta o combustível. O aumento do combustível, né? O que você achou desse aumento? Ah, não gostei nem um pouco. Gostou não, né? Você acha que vai pesar muito aí no seu bolso? Com certeza.